E, boas maldinha, estamos aqui a começar mais um vídeo, eu sou o Claudio e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Estamos aqui na casa de férias e é o último dia. Eu estou a começar este vídeo porque me propuseram a fazer um desafio. Vestir este fato laranja e ir assim vestido para o aeroporto. Eu acho que vai ser qualquer coisa de interessante, porquê? Vou ter que ir no transfer durante uma hora, assim, vou sair, vamos ao McDonald's comer e eu vou estar assim vestido e depois vamos para o aeroporto, não vai dar bom. Eu acho que vou ser barrado, será que eu vou conseguir entrar dentro do avião assim vestido? Era assim, a ideia foi do Tony, era para ser o Farak, isto é do Farak, era para ser ele, mas ele, se não quis ir. Eu propus-me a ir, porquê não? Vai ser uma cena engraçada, pá, eu quero que vocês deem críticas que eu devia estar a fazer isto ou não. Divirtam-se com o vídeo, como eu me vou divertir a fazer isto, vai ser uma coisa engraçada, eu acho que nunca vim ninguém a fazer. Mas, já o fiz aí, não pá, agora é a minha vida. Esta é a minha figura, basicamente, eu vou assim, isto aqui fica assim e vou assim lá para dentro. Sim, vai ser engraçado, mas também temos o risco de sermos baratos pela segurança. Vou ver agora a reação da malta lá em baixo. Não vai sair, pá, não? Bom. Estou a falar sério. Ó, meu Deus. Vai, meu? Bom. Não acredito que foi assim. O quê? Não acredito que foi assim. Juro-te que bom, mano. O que é que tens a dizer? Diz que o laranjinha à tua beira no avião, se chegar a entrar no avião, né? Mano, eu não sei se eu sou de onde deixar entrar. Achas que não? Estava a aparecer a mistar. Até é mais fácil de revistar, que não tenho nada. Mas se eu fosse tu, eu ia com uma roupa por baixo. Caso tenha que tirar, já está com o vestido. Mas não tem, não faz sentido, é um pato. Não tem mais regra, não tem como mal. Mas ele tem que ir com o rosto de fora. Não sei se vou com a cara destapada ou tapada. Não posso tirar isso tudo. Acho que tu não pode com a cara tapada. Sim, vai bem. Maltinha, estou atrasado. Vou me calçar, vou arrumar as coisinhas para irmos para o traifera. Mas lindos, já estou prontinho. Coisa linda. Agora, a minha grande dúvida é se tenho isto na cabeça. Agora, no transfer, sim, tenho isto na cabeça. Talvez no aeroporto pode dar merda. Fará, o que é que dizes? O que é que é se não faz isso? É um negócio. É um negócio. É um negócio. É um negócio. Maltinha, vamos nos despedir aqui da casinha. Tchau. Foi muito bom. Gostei muito desta aguinha. Estava top. Agora, é ir lá para fora, esperar pelo transfer e ver a reação do gajo. Vai ser lindo. Está a chegar o transfer, vamos lá ver a reação do homem. Obrigada. E aí, a Manu lhe acortiu. Que lindo. Vamos lá, Altinho, agora vamos nesta viagem no transfer até ao aeroporto. Boa viagem. E ainda fará? Vais a ver como sou teu amigo, que dá aqui o conteúdo fotomanal. É assim mesmo. Ainda bem, João. Já estamos aqui dentro do transfer. Falta-nos uma hora de viagem. Para já estar com a banho, o motorista achou engraçado. Vamos agora ver se as seguranças vão achar engraçado lá no aeroporto. Altinha, vamos sair daqui, para ver se não caia. Olha lá. Estou no aeroporto. E aqui é o Mundo Grato. Olhei. Estamos no aeroporto já. Vamos agora tirar as coisinhas ali dentro. Siga lá para dentro. Lá dentro é que vai ser bonito. Altinho, já estamos aqui com a malinha. Vê se não caia. Agora, não vejo um caraças. Não sei se tem gente aqui a passar ou não. Mas, siga lá para dentro. Altinha, está complicado. Eles nunca mais se baixam. Estão lá fora. Não sei a fazer o que é. E eu aqui dentro, vestido de laranja sozinho. Altinha, o mais complicado vai ser agora passar na revista. Aí é que vai ser lindo. Ai ai. O que é que tens a dizer deste investimento? Estás maluco mesmo. Ah, caralho. Estou. Nunca na vida. Olhei. Cabelinhos, vamos lá agora. Não sei para onde é que é para ir. Vamos subir estas escadas agora. Estás bem. 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 Estamos aqui a caminho. Temos que andar mais 5 minutos a pé para chegar a uma ponta. Já estou a suar por todo o lado. Já estou a bater malo aqui dentro. Hello. Hello. Ei, não vejo um cara. Tem vidro aqui? Olha, tu não me enganes, oh Catarina. Por amor de Deus. Meus lindos, estamos aqui a aguardar pelos mijoens. Saímos comer ali ao McDonald's. Aqui estou eu. Todo suado. Mas consegui passar na revista. Portanto, agora é ir comer e ver se consigo estar no avião assim vestido. Estás cansado. Vamos sentar aqui um bocadinho. Ah! 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 Tampinha, vai chegar agora. Entrar aqui no McDonald's. Vamos lá para dentro. E siga a comer e vai. Dino, te pongo muito amaguetar. No! Ah! Muito obrigada! Temos aqui o Diuguinho a pedir já. Aqui Catarina Alspi. Daquele lado Moto Flavia e este menino excêntrico. Agora eu vou tirar a máscara que é para conseguir espalhar a comida e cá falo com vocês. O dito está feito, pedi este hambúrguer que eu não conheço, vai ser a primeira vez. Umas batatinhas com quiche de chá no rio, uma plantinha e uma sandazinha assim. Pedido de 66. 67, 67? Buenas noches, 4 ketchup. Para? 4 ketchup. 4 ketchup? Sim, 4 ketchup. Está aqui meus lindos, a comida do homem. Let's go! Vamos agora embora. Tenho toda a gente aqui atrás de mim a olhar para mim, ali à minha frente também, isto está a ser épico. Agora vou ter que custar o bilhete, portanto vou ter que parar de gravar, portanto valeu, até já. Estamos aqui dentro agora, a caminha do lambião. Olha Diogo que eu vou atrás de ti. Alô! Perdão, perdão. Perdão. Ele está a mandar ir para mim. Perdão. Ficou aqui para ele. Olá! Olá! Buenas noches! Buenas noches! Não gosto deste barulho. Está fechando? Não, tenho um casaco. Alta, já estávamos aqui sentadinhos. Estou a escolher. Vamos agora para o nome e quero ter chique de viagem até Portão! Vamos lá! Já me destapei agora, um bocadinho. Quando eu passei ali à frente com aquelas senhoras, eles ligaram logo lá para dentro a perguntar quem era o gajo de laranja. Saiô! Agora só reza a viagem com os rabeiros. Não há já tanta turbulência como houve a ida para São Paulo. Se o avião estiver a cair, eu volto a ligar a câmara. Está bem? Estou cheio de caloma. Está bem quente. Está bem quente. Mas vou até o Porto, assim. Maltinha, quando estiver no Porto, já falamos. Chega! Conseguimos entrar no avião, caralho! Segunda vez a andar de avião e é assim vestido. Que linda! Mas ficou tudo bem, é o que importa. Vai correr! Maltinha, está a luz apagada. É o que é que estava a andar aqui com o flash. Só para vocês me verem mais ou menos a reação. Oh caralho! Oi! Mio Mio! Show aí! Já passou uma horinha. Já estivemos aqui a dormir. O senhor já disse que vai aterrar agora. Espero que a aterragem corra bem. A viagem até agora foi soft, foi calminha. Foi top, top, top. Vamos lá Mio! Agora! Vamos lá! Agora, meus lindos, vamos aterrar. Ai ai! A cena é que eu nunca sei para onde é que vou aterrar porque não estou a ver nada. Portanto, isto vai ser assustador. Está a descer já. Que eu sinto. Agora, está a chover ainda por cima, vou ter que ir assim para as chuvas. Arah-teça – Olha lá, olha lá! Não está fora. Não está fora. Olha lá, �ă! Aterrarmos ser amostazoso! Altinho, aterrámos já! Um cuidado dry lixo! Agora, já saímos do avião, conseguimos, objetivo concluído, conseguimos passar no aeroporto, fomos comer ao Mike com este fato e agora saímos do avião com este fato. Estamos agora a esperar aqui da mala do porão, pois aí lá para fora que os pais do Wesley vieram me buscar e vão me deixar em casa. Já temos aqui a mala do porão, agora é ir lá para fora. O que é que passa? Não, tanto tempo. O que é que foi? Ai, paranho! Ai, tam, vieste de pegar a cara ao laranjinho. Exato, canina. Estou bem. Vieste como que é. Prontos, Valtinho, tive agora uma surpresa da Joaninha. Pá, correu bem. As pessoas todas a olhar para mim, isto foi engraçado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.